Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é de preparativa para a festinha do Miguel. Então eu gravei essas caixinhas, como eu preparei essas caixinhas, algumas lembrancinhas também. Então eu vou deixar aqui para vocês o vídeo. Olha a cara do Miguel de alegria com as coisinhas que eu estou fazendo para a festinha dele. Estou fazendo várias coisinhas, né? Como eu sei fazer essas coisinhas, eu tenho a máquina e eu mexo com o artesanato, então eu resolvi fazer um monte de coisinha para o aniversário dele. Imprimir esses bonequinhos, esses pokémons. Ah, já deixe o seu comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento do vídeo e assim o YouTube entregar para muita gente esse vídeo. Então o comentário de hoje é o nome de um pokémon, qualquer pokémon, tá? Deixe o comentário aqui embaixo. E algum outro comentário que você queira também. E deixe o like também. Miguel está pedindo like aí para vocês, tá? E se você é novo aqui no canal, já se inscreve também, tá bom? Olha só, ficou muito linda essas caixinhas, gente. Eu estava gravando esse vídeo, era acho que meia-noite, uma hora da manhã. E o Carlos estava tentando fazer o Dudu dormir. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Eu vou bem devagarzinho, que é para o Dudu não me ver. Porque se ele me ver, ele fica chorando atrás de mim, né? Porque ele quer mamar, quer peito, para dormir. Aí ele estava aí, o Carlos estava tentando fazer ele dormir, enquanto eu terminava de gravar o vídeo para vocês. Então é isso, fique com o vídeo. E eu espero que vocês gostem. Vou colocar esse papel aqui e agora eu vou ligar ela, que ela vai começar a recortar. Então, vamos lá. Ok. Vamos selecionar. Ok. Iniciar. Vamos selecionar. 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 Pronto, pessoal, a máquina já recortou, agora a gente vai destacar. Deixa eu mostrar pra vocês a caixinha. Olha essa caixinha, que linda que eu fiz. Eu fiz essa daqui também. Olha essa aqui, fofa. Muito linda, né? Tô apaixonada. Aí, eu vou fazer esses bonequinhos, ó. Aí, essa caixinha verde vai ser desse daqui, ó. Não me pergunte nome, que eu não sei. O único nome que eu sei é o do Pikachu. Que é o Pikachu. Só, pra vamos destacar a caixinha, tá bom? Aí, eu vou botar junto com vocês. Eu vou destacar o meu coco. Agora, eu vou destacar o seguinte. E o Dudu está na sala gritando. A verdade, ele está querendo doente, né? E o Carlos está tentando fazer de doente. Foi difícil pro Miguel escolher o tema, viu? Porque ele queria muito aquele tema do bonequinho de palha. Aquele chapéu de palha. Eu nunca sei falar, não. Aí, não tinha nem coração. Depois, ele queria do Sonic. Aí, de última hora, ele resolveu mudar. Mas, eu achei até bom. Porque eu gosto muito de papelão. Que lindo. Que lindo. E aí, não tem nem coração. E aí, eu tenho que destacar com muito cuidado. Porque qualquer coisinha rasga. Que lindo. E aí, eu tenho que destacar com muito cuidado. e coloca o bonequinho. Gostaram? Vai ficar fofo, então é assim. Depois eu venho com mais lembrancinha, tá bom? Aí eu tenho que tirar essas que sobram aqui na base, tá bem? Então, é assim. Agora eu vou cortar o amarelo pra fazer o picacho, tá bom? Eu sempre faço a mão em cima da base, pra fixar bem a folha. Agora eu vou cortar esse e volto pra destacar com vocês, tá bom? Agora eu vou destacar com a outra folha. Essa aqui é a mesma coisa, tem que destacar com a outra. Eu vou tirar todas, ó, aqui já deu uma rasgadinha. E como eu falei, tem que tirar com isso, tá bom? Tem que ter bastante paciência. Agora eu vou puxar. Depois, essa aqui, eu vou colocar pra recortar umas pequenininhas de miniatura. porque eu quero colocar pokebola assim. Quero fazer uma pequenininha e quero colocar pokebola assim. E uma melhor que essa. Vou passar aqui pra baixo de trás. Essa daqui, eu imprimi essas linhas na folha branca. Aí, vou colocar um pouquinho de uma folha assim, colorida. Com essa linhas. Tá ficando muito legal, né? Pronto. Tirei. Como ela já vem tirada, é só dobrar e colocar. Aí, aqui dentro, eu não sei o que eu vou colocar. Talvez será bomba. Opa! Eu ainda tô na dúvida. É só encaixar aqui. E colar a outra parte. Colar a outra parte aqui. E pronto. Mais uma caixinha pronta. A mesma coisa, a gente retira essa parte. E essa aqui ficou aqui. Então, ficou assim. as caixinhas, ó, ficou muito fofa, né, eu amo, a do Pikachu é a minha preferida, aí eu fiz essas caixinhas, eu fiz essa daqui, que é bem pequenininha, eu amo miniatura, então tinha que ter alguma coisa pequenininha, então essas são as caixinhas de papel, tá bom, agora eu vou mostrar o que vai ser a lembrancinha dele, o que eu pensei em fazer, eu já vou montar junto com vocês, deixa eu tirar essas daqui, vou tirar e colocar aqui atrás, eu quero mostrar a caixinha pra vocês, essa tá muito fofa, né, eu gostei de todas, na verdade, né, olha a caixinha, vai ser essa daqui, que a gente vai colocar esse papelzinho aqui dentro, que aqui vai um, como que é o nome? Brigadeiro, ou vai um brigadeiro, ou vai um bombom, ainda não sim, pronto, essa daqui eu meio que já comecei a montar, não reparem na minha mão de corante, que eu tava pintando a tata americana, não, o biscuit, ó, a caixinha vem assim, branquinha, sem nada, aí eu vou colocar essa fita aqui, aí eu vou colocar essa fita aqui, aí eu coloquei essa de biscuit, eu vou colocar o papelzinho aqui, vou fechar, ó, ficou assim, e eu comprei essas bolinhas de acrílico, que são assim, ela abre, e eu imprimi a fotinho do Miguel, ó, um lado vai ser a fotinho dele, e o outro lado vai ser a Pokémon, que vai ficar assim, olha só, eu tenho uma pronta aqui, e outra aqui, então vai ser assim, essa lembrancinha aqui vai ser pras tias e pras avós, tá bom? aí vai um negocinho aqui, e a gente vai colocar aqui, que aqui ainda vai faltar cola, mas aí depois eu vou colar, mas basicamente é essa a lembrancinha das avós, das avós e das tias, das tias dele, vou aproximar, olha só como ficou fofa, aí do outro lado tem o Pikachu, olha só, ficou fofa, né? Agora eu vou botar junto com vocês, essas daqui, colocar as caixinhas, tá bom? Então vamos lá, vou abrir todas, eu deixei pra gravar junto com vocês essa parte, por causa do barulhinho, que eu sei que vocês gostam de barulhinho, então eu ainda vou deixar pra gravar com vocês essa parte, tá bom? Ah, depois eu vou mostrar pra vocês a dos convidados, a dos convidados vai ser, que não são muitos convidados, mas que basicamente todos os convidados são da família, que são as tias e as avós, aí vai vir o pai dele também, e a madrasta dele, fora as tias, as únicas pessoas de fora aqui vai vir a madrinha do Miguel, uma amiga minha e as minhas primas, então são basicamente essas pessoas, então vamos colocar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a outra lembrancinha dos convidados, eu vou pegar, ali já mostro pra vocês, eu vou pegar, ali já mostro pra vocês, aí eu tenho que colocar o resto do biscuit aqui, tá ficando muito lindo, né, o Miguel tá todo animado, tá? E nem é festão mesmo, né? É uma coisinha simples, aqui mesmo é condomínio, mas ele tá muito animado, muito animado. Eu falei pra ele, que quando eu tiver um dinheiro sobrando, eu vou fazer uma festão pra ele, um bife seco, brinquedo, todas essas coisas que criança gosta, né? Mas mesmo que seja só um bolinho, assim, uma coisa simples, eu quero fazer tudo muito lindo pra ele. Prontinho. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser a lembrancinha dos convidados, tá bom? A lembrancinha dos convidados vai ser essa caixinha, aqui, e eu vou colocar, porque bola que eu tô fazendo, né? Porque eu não terminei, eu coloquei só a parte branca e a parte vermelha. Aí vai ser a pokebola aqui, que ainda falta terminar, né? Só vai ficar assim. A pokebola e a caixinha, assim. Essa vai ser a lembrancinha dos convidados. Então, eu acho que essa daqui dá pra todo. O Miguel tem três tias e duas avós. Aí eu tenho que dar uma pra madrasta dele também, né? Porque o pai dele vai vir com a madrasta, então o pai dele vai ganhar uma, né? Quem é da madrasta dele? Então, será três tias, né? Três tias, duas avós, que é a minha mãe e a outra avó dele. Então, são cinco. O meu irmão, que tem a esposa dele. Então, o total são quatro tias. Quatro tias, a madrasta dele, cinco. Então, são sete. São sete com a foto, que vai ser essa daqui. Sete, assim. E dessas caixinhas aqui, acho que eu vou fazer umas oito. Eu acho que oito ainda é muito, mas eu vou fazer umas oito só pra garantir. E tem as lembrancinhas das crianças, que vai ser uma só colinha com doce, né? Que é o que elas gostam. Então, essas são as caixinhas. Eu não vou conseguir montar todas com vocês, porque... Aí vai ficar um vídeo muito longo, tá bom? Mas aí eu vou fazer o outro vídeo do vlog, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Opa, a minha caiu. E se vocês gostaram da lembrancinha, já deixa o like aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Que eu só vou mostrar pra vocês o barulhinho mesmo. As caixinhas. Então, agora eu vou terminar todas, porque eu não consigo terminar aqui com vocês, porque eu tenho que usar cola quente. E eu só tenho uma extensão, eu não consigo ligar a cola quente junto, né? Então, eu preciso fazer essa parte separada. Tá bom? Mas é isso aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, quando finalizar eu vou colocar a fotinho pra vocês, tá bom?